Voltei pessoal para mais um vídeo no canal pegando o Marcelo de surpresa Hoje eu já peguei ele de surpresa pra fazer Reels Hoje eu já peguei ele de surpresa pra gravar Stories Hoje eu já peguei ele de surpresa no TikTok E eu tô pegando ele de surpresa pra gravar pro YouTube Ou seja, olha como que eu sou produtivo, amor Eu não gosto disso Primeiro de tudo é que ele nem fala tão alto pra aparecer lá no vídeo Não é amor? Ele não gosta, gente, de aparecer realmente Hoje ele aparece mais Mas quem é seguidor raiz aí e lembra do começo Sabe que ele saia correndo real Tipo, começava a gravar e ele parecia uma faísquinha Pronto, já sumia do vídeo Mas estamos indo passear domingo Achei que ia estar mais frio do que está Tá até calor, né amor? Está até calor Estamos indo... Vamos pra caminha E depois, talvez, dependendo do nosso ônibus Vamos pra Viana, né? Centro de Viana do Castelo, né amor? E vamos levar vocês sumidos Por quê? Porque eu estou sumida desse canal Porque eu não tenho tempo pra gravar Mas lá no TikTok e lá no Instagram Gente, eu estou postando vários reels pra vocês Super bacana, com dica Mostrando pra vocês a minha vida aqui Então tá muito legal Tá muito legal mesmo Meu Instagram tá crescendo falando nisso Até agradecendo as pessoas Aqui no YouTube Se você não me segue aqui, me segue lá Arroba Vanessa Altima, tá? Vai lá Todas as minhas redes sociais é Arroba Vanessa Altima Então você me encontra em todas as redes Super facinho E é isso, gente Então eu falei, vamos aparecer no YouTube pro pessoal também Porque aqui é onde tudo começou, né? Eu comecei a gravar no YouTube E aí, por isso que, pronto Dei sem conhecimento as outras coisas Mas é isso, gente Então, olha, deixa muito like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E bora com a gente passear um pouquinho nesse domingo Paradinha pra comer, gente Mas, olha, só pra vocês terem noção Como que o povo aqui realmente come fora, cara Portugal é espetacular Ninguém fica em casa de fim de semana pra comer não, viu, gente? O povo sai tudo pra comer A gente vai comer Quer dizer, estamos tentando ir comer ali, ó No Flor de Cerejas Mas, pelo que a gente tá vendo, tá bem cheio Mas o Marcelo vai achar um estacionamento Porque ele é desses E eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer O preço Porque aqui tem um preço muito bacana Bem interessante E tentar mostrar bem escondidinho Se eu não mostrar falando, gente É porque o meu marido morre de vergonha Então eu tiro uma foto Coloco o preço, tá? Porque a gente também não pode constranger o homem, né? Porque senão depois ele não me leva pra almoçar mais de domingo Esse aqui, ó Só no telemóvel, né, filho? Dá um oi pro pessoal Que faz tempo que você não aparece Oi! Ai, você é um lindo, filho E aquela ali, gente Será que sai tudo? Já dormiu Eu acho que sim, amor Por quê? Querem sair Tentando achar uma vaga Calma aí, gente Eu vou sair primeiro Então, concluída com sucesso No povo achamos uma vaga Agora vamos lá almoçar Não vamos comer numa comida Comida, né, amor? Porque aqui não tem, tipo assim É... Mas é atrasado Mas é tudo errado, né? Porque aqui é bem pontual, né? Aqui não tem muito comida Comida nesse lugar É mais tipo um prato, né? Um prego no prato Que é tipo uma carne com batatas E tudo mais Mas eu vou mostrar pra vocês na foto Fica ligadinho aí Pronto, gente Saímos Acabamos de almoçar Comemos esse prato Que vocês viram aí Eu comi um Marcelo comeu outro Marcelinho comeu um cachorro quente É... Especial Tomamos fino, né? Que nossa cerveja Nosso chope Marcelinho comeu essa sobremesa gigantesca Que eu vou deixar a foto pra vocês aqui agora Tomamos dois cafés E pagamos Dezenove e noventa, amor? É... É... Caro ou barato? É... Baratérrimo, gente Outra coisa Aqui em volta do restaurante É cheio de árvores com cereja, gente Agora entendemos a lógica do restaurante De chamar flor da cereja Mas é cheio, cheio de cereja, cara Sensacional E seguimos o rolê, né? Porque ainda vamos dar mais uma volta em caminha Que nem eu falei pra vocês E é isso Comeu bem, amor? Uma pausinha pra curtir as músicas Daqui Não vou cantar, gente Porque senão vocês vão querer me contratar como cantora E eu não estou disponível no momento Tá? Tá tudo muito bem? Então vou mostrar minha voz pra vocês Chegamos, gente! Gente, é pra que, amor? Estamos aqui em caminha Caminha, pra quem não sabe, gente É praia, tá? É... É uma praia bem bonita Agora se você vem me falar Ai, é quente Não, ela não é quente Mas ela é bonita Isso é o que importa A água é fria, gente A água é fria Infelizmente a água é fria É um lugar muito gostoso, tá? Os arrendamentos Que eu sei que muitas pessoas também têm curiosidade sobre isso Não é barato, tá? Porque é lugar de praia Então, infelizmente, tudo que é lugar de praia Os valores Dá uma elevada Fora que não é um lugar muito grande Então, assim, não tem muito lugar pra arrendamento Mas dá pra vocês colocarem aí na internet Dá pra vocês colocarem aí no Google E dar uma pesquisada sobre arrendamento, gente Mas é muito lindo O lugar é muito lindo O Marcelo fechou a janela pro som ficar melhor Mas... Eu vou ver se eu paro A gente já veio numa praia aqui No verão do ano Retrasado Quando eu tava grávida, não foi? Praia de âncora E aí... Acho que até gravei um vídeo pra vocês no canal, gente Tem tantos vídeos aí no canal Pra quem é seguidor novo Ai, que vista linda Dá pra vocês darem uma olhadinha, gente Que quando eu era mais ativa No YouTube Eu gravava vídeo pra vocês completamente de tudo, né? Então, tem o vídeo, sim, que eu gravei Tá quente, né, amor? O Marcelo fechou a janela por causa do áudio Mas tá bem calor Então, assim, ali pra frente Você consegue entrar aqui, ó E ali tem um lugar pra banhar E depois tem pro outro lado também Do outro lado de Lula Bem lá na frente também tem Mas... Hã? Lá na Espanha, na beira da Espanha É, ali já beira da Espanha Lembra que a gente veio E ainda um rapaz comentou Que se... Ali no meio de nadar Do lado você tá em Portugal E do outro lado você já tá em Espanha Bem interessante Mas é muito lindo, gente Tem vários restaurantes Caminha... É um lugar, assim, que venta muito Então é mais frio, tá? Tende a ser mais frio Mas é um ótimo lugar pra você... Morar, passear Morar, eu acho que, assim, gente Por ser custo de vida mais alto Por conta de ser praiana, né? Mas pra passear É simplesmente lindérrimo mesmo Olha, aqui que dá pra vocês pegarem Aquela pontezinha E lá do outro lado Tem até gente lá na praia A praia por acaso é aquela ali mesmo É aquela que a pessoa não tá É, é Que a gente entra por aqui Tá vendo essas placas aqui, olha? É Elas vai tá... Aí, ó, tá vendo? Mas não é por aqui Entra na próxima É, também Foz do Rio do Minho Mas você viu, tem parque de campismo aqui, amor? Acho que é até aqui, não é? Eu acho que é por aí É, é aqui sim É aqui sim que a gente pegou esse caminho Lembra? Olha, aqui tem um restaurante Olha, restaurante Foz do Minho Vamos entrar aqui pra gente dar uma olhadinha Pra ver o que que temos E eu achei que hoje ia estar frio Tá quente dentro O sol tá ardido O sol tá ardido Olha lá A menina saindo dali Eu tô com umas coisas dentro do... Do porta-mala, gente E aí tá fazendo barulho Uma paradinha aqui, gente Falei pro Marcelo parar pra mim e mostrar pra vocês Vou sair do carro E o Marcelo já vai fazer a volta Não, amor A entrada é aqui, ó Não é? Eu acho que aqui também tem uma entrada Mas, gente, olha que lindo Ali tem um lugar pra vocês estacionarem Aí aqui, esse caminho dá até lá na praia A Marcela foi fazer a volta aqui Pra gente voltar embora Porque a gente vai... Vamos almoçar E depois vamos ali tomar um fino Sentar Comer alguma coisa Passeio de domingo, né? E... E pronto Depois vamos voltar pra casa Porque da minha casa até aqui Olha o mato Olha que lindo Bem bonito, né? Da minha casa até aqui Dá uns 45 minutos Deixa eu ver Eu acho que eu não vou conseguir entrar ali Não, gente É lá do outro lado mesmo Então, gente Que depois Vamos Parar em algum lugar Beber alguma coisa Que hoje é nosso passeio de domingo Então eu não vou nem descer ali pra mostrar pra vocês Mas... É isso É caminha Fica 45 minutos da onde eu moro 45 minutos lá de casa E tem várias pessoas Que trabalham lá na fábrica Onde eu trabalho Que moram aqui Em caminha Mais pra frente E vão procurar os distritos industriais Que tem aqui por volta, né? Então você começa a dar uma pesquisada Pesquisa os lugares Pesquisa distrito Pesquisa isso Pesquisa aquilo Gente, quando vocês querem Ter intenção de morar em algum lugar Você tem que pesquisar 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 E pesquisar Porque é assim que você vai conseguir descobrir, né? É claro que tem muitas pessoas aí no canal Que vai e fala várias coisas Então ajuda muito Mas é isso, gente Olha, eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje é isso daí mesmo Compartilhar um pouquinho do nosso passeio com vocês Vou terminar de gravar pra vocês Com essa vista linda Que é do lado de lá Então pra quem ainda não é inscrito no canal Aproveita, já se inscreve Deixa muito like no vídeo aí, tá? Me siga muito Que eu vou tentar gravar mais conteúdos bacana pra vocês Tentar sempre estar coladinha com vocês do lado daqui Que eu sei que meu canal ajudou muitas pessoas Então eu acho que isso é o mais importante, gente Então é isso, meu povo Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E... Fui